O bagulho é muito louco, a gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui sem muitas delongas Porque não dá, velho, a gente tá aqui Toda vez que eu venho gravar, eu filmo e vou mandar salve pra vocês, eu sempre me animo E agora o primeiro cara que eu já vou mandar é o Roberto Firmino Satisfação, meu mano, tem que tá sempre ligeiro pra mandar salve pra você Não posso consumir nada que seja ilícito Por isso que depois dele o salve vai direto pro Matheus Vinícius Então muito obrigado, velho Você tá vendo como é que funciona a fita? A gente pega aqui e não precisa nem do papel Depois dele o salve que eu vou finalizar é logo pro Samuel Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Quando é pra rimar botou a energia daqui Você não entendeu, mano, qual papel de um MC Eu vou digerir tudo que for jogado a mim no meu estômago E meu ômago te mostra como se dirigir Daqui pra cova eu tenho duas corcovas e neles tocam o Rima Por isso agora, mano, contaram que você é uma lagueta Já me apontaram dedos de moça E eu cortei os dedos que me apontaram Com os dedos que te apontaram, você é cuzão Mas eu não te aponto o dedo, eu te aponto ela com a mão Então você tem que entender, cuzão Pois quando se aponta o dedo, três voltam pra você em negação Então eu tenho que te advertir Ô guri, ao coma você vai me induzir Eu que vou te induzir Você não é nem o Chaves, mas seus aparelhos só vão fazer pi, 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 pi É o que eu faço aqui Mas infelizmente perdeu o guri Que isso fosse um aparelho e hoje você vai cair Sem batimentos cardíacos Pipp la Vou falar pra tu É a língua do pi Eu mando até azul Eu mando até azul São 3,14 pontes te mandando tomar no pool Uou! Tipo pi É o número da estática Por isso que eu vi que cê é bom de matemática Aventuras de pi, mas tô farto Porque você é pi Só que eu sou o tigre dentro do barco Tu é o tigre dentro do barco Engraçado, então por mim Cê vai ser adestrado Cê não entendeu, meu amigo Eu sou pi mesmo que se foda Não tenho medo do perigo Não tem medo, então sorri na cara dele Mas meu mano agora, você deu de cara com a parede Não entendeu de nada, disso eu sei O último que disse isso foi Simba Scar, vida longa ao rei Você é o Scar Vou te mostrar como é que é neguinho Eu sou verdadeiro O seu sangue parar no carniço do Johnny Que eu sou carniceiro Aham Yeah, yeah, yeah Para o beat, para o beat, porque eu achei bem fraco Você é carniceiro, mas foi o primeiro Cê não é verdadeiro e vai apanhar pra mim É claro que ele me chamou de chihuahua Só chihuahua, mas do chihuahua que calma seu fim E quem, enquanto ele pensa que eu sou o Fafim Ai que fofinho, eu vou bater no Xamu É, nessa hora que você se fode Porque o chihuahua morde muito mais que Pitbull É, coitado aqui desse chihuahua Tá achando que morde mais que Pitbull Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino Que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande do Sul É, o Xamu Vai apanhar pra patroa do Leleu E vai tomar no olho do cu Yo, 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 demorou Esse cara quer trocar Ele quer trocar Vai perder pra tropa do Leleu Fala pra plateia quanto dá nosso placar Eu achei bem fraco Sua rima nunca foi profunda Eu volto com o Cidmoa Você volta pro Rio de Janeiro Mas com o pé na sua bunda Ah, coitado Olha a rima fraca aqui desse otário Ah, lambe meu pênis Você vive de decorada Dessa vez você fez o quê? Escreveu o meu nome no tênis Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim Se quer comprar o placar Então manda vir o guri Manda vir o guri Não, 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 não Porque é o Xamu que te destrói Na batalha você não controi Eu bato em você e o guri batindo o croy Fechou simples assim Você tá pegando pra mim É, porque esse cara não é cruel Eu bato o seu nome na sala do tênis E o meu nome você bata no seu diário Pedi pro Xamuel Na moral, na moral Olha aqui pra cara desse otário Agora olha pra minha cara Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus Deixa eu te passar Qual que é da visão? O único lugar que eu vou colocar o seu nome Vai ser na tumba do seu caixão Yeah, na tumba do meu caixão Demorou Porque agora você vai no pé Você prefere morrer como o rei? Ou você prefere viver como o Zé? Hein? Pode responder, irmão Porque eu vou batendo nele na trilha sonora Você não falou que ia me bater, cuzão Eu fiz 18 O que que você vai fazer agora? Deixa eu ver a idade Vocês não queriam saber Eu não perco, mano Sabe que independe o que aconteça Eu não perco a cabeça Se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça Mas me conto nas ideias Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça Que papo é esse? Antes que se entristeça Papo reto eu quebro o corpo e também a junta Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas Você rima ao contrário? Eu rimo, se necessário Você tá ligado? Eu rimo ao contrário Porque eu sou inteligente É como um mangá Você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu Meu fi Meu MC Sabe que aqui você só adora Falou que eu decorei Mas as palavras vêm na hora Tudo bem, mas em número qual que é o numerão? Um, dois, um ser abissal Sinceramente, sendo sincero O meu é cem Você é menos zero Última Sim, sou menos zero Você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas Pra uma merda dessa Pergunta J Oh, 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 oh Oh, oh, oh Faz uma volta na atropelidade Pelo menos em 3, 2, 1 Oh, Cante Você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir Cante Enquanto existe o rap improvisado Abandonar o evento é uma atitude certa? Eu acho que foi uma atitude correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo Que você abandonei primeiro em Brasília Quando você perde Você faz o quê? Continuo fazendo R.A.P Cê sabe muito bem, meu mano O que você repara A única coisa que eu não faço É falsidade e eu falo na cara Abandonei o Paco por show Cê abandona por quê? Porque eu sou monstro fazendo R.A.P Sinceramente, cê me elabora Então faz o seu show inscrito Que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pro nome? Bom, esse não é meu nome Tá tudo bem É sem engano Até porque você nunca ouviu Que errar é humano E você é um alien? Sim Sabe tudo aqui agora Esse é seu fim Porque pra mim você é moleque Claro que eu sou um alien Eu rimo igual Black É sem engano É sem engano É sem engano É sem engano Existe só um salvador Outro impostor querendo ser eu É sem engano Você é um arroba O impostor que quer ser você Tá do seu lado É sem engano de São Paulo. Música 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 Não pisa, mando proceder Que eu sou mais velho e tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que você tá panguando Então você caminha muito, eu já tenho 14 anos Será que você tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Você tem um nacional? Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu ganhei a batalha, demicida, você colou e levou um pau Então não adianta, você sabe que eu só sentei Naquela que você pisou e fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei Porque aqui eu te bato Na rima eu tô no rastro Esquece o meu nacional Eu vim ganhar hoje a lei Castro Você vai ganhar a lei Castro Mas ela tá afoito Você tem 14 anos de rap e eu tenho 18 Mas é porque você não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Eu abri os comentários e uma parte otário Falava que meu rap é comum Mas comei a fazer o meu show Te matei fazendo o meu flow Quando eu cheguei o canal fez boom Os haters e a plateia wow A plateia wow Eu agradeci a Deus Foi faz graça ao seu rap Que hoje eu tô fazendo o meu Se eu faço esse tipo de verso É pra cair os queixos Realmente, truta, eu falei das fichas Mas são minhas cimas chaves Que tão prontas pra abrir os fechos Mas não é que você tá Pois através do seu rap eu também comecei a fazer Você me inspirou E eu inspirei você A inspiração que você jogou Voltou pra você Entendeu? E toda essa parada Você tá ligado que eu tô na sua frente Vi você apanhando na internet E eu quis ver isso pessoalmente Você tá ligado mano Em cima dessa batida Mas as ruxas, as surras que eu tomei da internet Não se compara com a das vidas Aí, você sabe muito bem Tuta, que agora que essa bolha furi Meu rap te inspirou, você me inspirou Hoje eu me inspiro Barreiro, Brenos e o Guri Brenos e o Guri Mais do que sucuri E é por isso que eu faço a rima improvisada É, as rurras da vida me ensinou Que passar de fase em fase um dia Não vai ser mais nada Igual uma batalha Sabe por que que eu mostro a minha base? Negro, eu vivo das minhas frases A batalha me ensinou Que vai ser igual a vida Se eu matar, vou ser agora Sem outro em outra fase Mas que uma cena elabora Cássio eu boto no pulso Pelo que eu vejo Já deu sua hora Sinceramente, mano Pode ver que você não faz as prosas Você não aprendeu a mano A batalha da Ana Então que chorem as rosas É, não chore a rosa É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só queria? O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente, meu mano Você Só as rimas que cê tá me apontando Sinceramente, você sabe que eu Fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cactos Você não vai ganhar sua rosa Mas calma, mano Que eu vou te matar É por isso que eu faço minha rima Por isso eu vou improvisar Medalhas não são dadas pra quem merece Porque eu só queria Que a coroa de espinho Tá na cabeça do Messias E o mestre driblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima e você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre e não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual pintura rupestre Presta atenção, meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC tão falso assim Eu não sou só assim Falou de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Que não encaixa na base O Liuvi conhecido Por morrer em primeira fase Boa tarde meus amigos Tudo bem? Mesmo estando na noite? Aqui quem tá falando é TH Pra mais um vídeo Do Rimas Elaboradas E véi Você já viu algum MC bom? De verdade? Com certeza já Mas você já viu ele apanhar muito As vezes os MCs bons Também apanham A vida é isso Sobe, desce, bate, apanha E é assim que funciona Então hoje a gente separou pra vocês Os MCs bons Tomando açúcar Eu quero agradecer pela sua presença Desde já E dizer que se você já deu like Eu agradeço muito Agora se você quer receber o salve Deixa seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza Tudo fica tranquilo Cada hora pode ser Você vai assistindo nossos próximos vídeos aí Entendeu? É isso mesmo Bora de vídeo Tchau Tchau Tchau